Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agassalho para os que choram no caminho. Abençoa, Senhor, o abrigo espírita Oscar José Pitam foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do Teu Carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrarte em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. Em fase desta casa, o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Amém. Bom dia, muito bom dia, irmãos e irmãs. É sempre um prazer muito grande poder nos reunirmos neste ambiente virtual do nosso abrigo espírita Oscar Pitam para mais uma sessão doutrinária, onde iremos receber os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O tema de hoje é Educação, um ato de amor. E nos será apresentado pelas nossas irmãs Andrisa Alves e Maria Caetano. Lembrando sempre que este trabalho será apresentado novamente na próxima quinta-feira, às 20h. Então, aqueles que não puderem assistir neste momento poderão assistir na quinta-feira, às 20h. Então, como sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, vamos fazer a leitura de uma página evangélica, já para irmos nos harmonizando, para a prece inicial que faremos logo a seguir. Então, a lição de hoje é a lição número 1 do livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Tandes do Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. O título é Ante a lição, que inicia com uma citação de Paulo, que diz Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. De balde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, Se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da boa nova, afirmando-se inévitos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho e a janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dá-nos-á o entendimento em tudo. Então, agora convido a todos os irmãos a elevarem o seu pensamento. A Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, pedindo para que possam estar conosco, trazendo as luzes do entendimento para a lição de hoje. Aos mentores espirituais do nosso abrigo, rogamos o amparo às irmãs encarregadas do trabalho de hoje. Que a serenidade e a paz se façam nos lares de todos que nos acompanham, para que possam aproveitar os benefícios espirituais que, pela misericórdia de nosso Pai, nos são trazidos neste momento. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos passar de imediato para as nossas expositoras para o trabalho da manhã de hoje. Bom trabalho, irmãs. Muito bom dia aos irmãos e as irmãs que nos assistem, das suas casas. Muito bom dia, Isolete e Mariazinha. Nós vamos fazer uma conversa hoje, então, sobre a educação, um ato de amor. Mariazinha e eu, conversando sobre esse tema, decidimos, definimos uma abordagem, porque esse tema é muito amplo e ele pode ser abordado sobre diversas perspectivas. Então, nós pensamos nessa manhã de conversar um pouquinho sobre a educação como um ato de amor na perspectiva da educação infantil, das crianças e dos jovens. Porque esse tema, ele poderia ser abordado na educação de adultos, na educação através dos estudos espíritas dentro dos grupos de estudo, poderia ser abordado na auto-educação, que por si só é um tema muito extenso. Então, a gente precisou fazer um recorte e hoje, então, o nosso foco, das nossas reflexões, é a educação das crianças e dos jovens. Não é isso, Mariazinha? Então, para a gente poder iniciar um pouco essa conversa, que vai ser uma conversa que a gente se propõe a fazer, trazendo algumas reflexões das obras básicas e de obras complementares, não mais do que isso, porque ali está, nessas obras estão encerrados todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu vou iniciar conceituando o que seria educação, então. Primeiro, a educação sob a perspectiva do dicionário, e aqui, neste caso, do dicionário Aurelio. Lá está escrito que a educação é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. É também a capacidade de civilidade e de polidez, entre outras coisas. Esse é o conceito de educação, segundo o dicionário Aurelio. Fomos buscar também o conceito de educação para Allan Kardec, retirados das questões 685 e 917 do Livro dos Espíritos. Kardec diz que a educação consiste na educação moral, não a educação moral pelos livros, e sim na arte de formar caracteres, hábitos, conjunto de hábitos. Kardec diz que é a educação, mas não a educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. É a arte de manejar caracteres e corrigir. Então, vejam que amplo é o conceito de educação para Kardec, na obra espírita, então. Para o Espiritismo, a educação, não é a educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. E homens de bem, aqui a gente entende, conforme o homem de bem que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. E não esse homem de bem do senso comum, da sociedade, que ele é, digamos assim, forjado conforme a cultura de cada local. Não é a mesma coisa. É o homem de bem que Jesus nos ensina, com as virtudes e os valores seguidos pelo seu exemplo. E aí, então, trazendo esses dois conceitos, a gente pode observar já qual é o conceito que normalmente nós tomamos por educação. Em geral, o conceito nosso de educação é essa instrução acadêmica, é o conhecimento dos livros, são as experiências culturais e as demonstrações de cordialidade, polidez, de conduta em determinados lugares. Sem dúvida que esses conceitos de educação são muito importantes. Isso é educação, com certeza. Mas o que a gente tem que observar é que, para o Espiritismo, o conceito é muito mais amplo. E ele vai além das aparências e do aspecto material. Então, essa educação do mundo, essa educação formal dos livros, com certeza ela é muito importante e necessária. Mas quando a gente pega a educação colocada por Kardec como manejar caracteres e corrigi-los, ela vai além do aspecto material e além das aparências. Porque eu posso ter uma aparente cordialidade, uma aparente polidez diante do mundo e ser considerado educado. Mas, no fundo, aquilo não passa do orgulho, da vaidade, ali, transfigurado, né? Na forma de educado, mas que profundamente não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu desejaria demonstrar. Então, aqui, iniciando já com esses dois conceitos, a gente vai fazer a reflexão, então, onde é que o amor entra nesse ato de educação, né? Como que o amor, ele aparece, então, nessa questão educacional? E é isso que a gente vai tentar refletir um pouquinho. E, para iniciar essas reflexões, eu trouxe dois conceitos aqui que foram propostos por Levi Vygotsky, um estudioso, né, psicólogo russo, que estudou o desenvolvimento infantil. Aprendizagem e desenvolvimento infantil foi um tema muito estudado por esse autor. E aí ele vai dizer que, na formação infantil, existem dois conceitos para esse desenvolvimento e para essa formação, que é o conceito cotidiano e o conceito científico. Para o autor, o conceito cotidiano é aquele que a criança forma e aprende nas suas atividades práticas, nas suas atividades, na comunicação imediata, com as pessoas ao seu redor. É aquele conceito que a criança aprende nas situações informais do dia a dia, no contato com o mundo, antes mesmo de ir à escola, né? Esses conceitos cotidianos, eles se desenvolvem na primeira instituição social da criança, que é a família. E aí, só de posse, então, desses conceitos cotidianos, é que a criança, entrando, então, na idade escolar, vai começar a aprender aquilo que ele chama de conceitos científicos, que são os conceitos formais, trazidos, então, pela educação dos livros, né? Pelos conceitos formais acadêmicos. E, claro, que os conceitos cotidianos, eles não deixam de ser considerados. A criança continua desenvolvendo os conceitos cotidianos, mas acaba por modificá-los à medida que vai tendo a sua instrução formal ou científica. Então, a gente vê aí que existe dois aspectos da formação da criança. O conceito cotidiano e o conceito científico. Um aprendido já desde os primeiros dias de vida, na instituição primeira, né? Da sociedade, que é a família. E outro, então, quando a criança passa a ir à escola e transformar esses conceitos cotidianos em conceitos científicos, né? Ampliá-los, torná-los mais abstratos, estabelecer relações com outras coisas, ampliar os seus horizontes. Bom, mas para que estamos trazendo essa questão, então, desses conceitos cotidianos e informais, cotidianos e formais, né? Ou científicos, para falar da educação como um ato de amor. É porque aqui nós queremos trazer a importância do papel da família nessa formação, né? Já que esses primeiros conceitos da criança são formados dentro de casa. Não é isso, Mariazinha? Não é esse papel da família que nós vamos conversar um pouquinho agora? É isso aí. Bom dia a todos os irmãos que se encontram sintonizados conosco. É um prazer, é uma grande alegria. Esse tema é muito extenso. E realmente é na família. A família é o núcleo. É os primeiros contatos da criança. E na visão espírita, e quando os pais são espíritas, quando já têm esse conhecimento, na gravidez, enquanto está gestando aquele serzinho ali, já sabe que ali vem o espírito milenar retornando ao corpo físico, que está adormecido às suas conquistas, aos seus conhecimentos, naquele serzinho inocente, mas com uma potencialidade enorme, com uma vontade enorme de fazer parte daquele novo círculo aonde se encontra. Então, vou me apoiar na obra Educação dos Sentimentos, de Jasson, de Camargo, e Pereda Familiar, do Raul Teixeira. E já digo que o Raul Teixeira tem uma vasta obra, o meu livrinho está todo despedaçado, de tanto mexer e ler, que eu adoro, que o Jasson nos diz o seguinte, vejam, meus irmãos, Allan Kardec, ele era o pedagogo, o filósofo, ele tinha um profundo conhecimento de estudos, e então Allan Kardec via na educação moral a saída para resolver os graves problemas, crises existencial, lá naquele tempo. E vejam que a gente se reporta ao tempo, à época do iluminismo. Quantos, quantos iluministas, quantos filósofos, quantos sociólogos se debruçaram nessa época estudando e deixando emergir todo esse conhecimento e essa ansiedade de querer conhecer-se primeiramente. Então, veio Rousseau, veio Pestalozzi, veio Piaget, veio uma infinidade de estudiosos e Allan Kardec viu na educação moral. porque, como disse a nossa irmã Andriza, a educação formal nas escolas te dá aquela base cultural para transitar nos meios, onde nós nos encontramos. Agora, o espírito milenar, ele já traz uma bagagem enorme e aí é que está o cuidado, a responsabilidade dos pais, dos seus cultores que acompanham essa criança. Porque todos nós nos encantamos com um serzinho ali com um potencial tão grande que, ao mínimo que nós quisermos, ele repete, ele nos traz respostas, ele nos elenca conexões e a gente fica encantado. Só que a gente tem que estar sempre atento que aquele serzinho está assimilando tudo o que passa ao seu redor. Eu não sei se a irmã Andriza queria dar uma entradinha, porque esse tema é tão apetitoso, que a gente se empolga um pouquinho. Perfeito, Mariazinha, é isso mesmo, acho que a Mariazinha coloca muito bem essa questão do que espírito é esse que está aí conosco. A gente olha e vê uma criança tão pequenininha, um serzinho que precisa dos nossos cuidados, e quando a gente fala aqui em família, a gente se refere, claro, aos pais, mas também aos avós, aos tios, aos dinos, aquelas pessoas que estão próximas e que fazem parte direta ou indiretamente dessa formação, dessa educação da criança. E aí a gente olha esse serzinho tão angelical, anjinhos, como a gente costuma chamar, e esquece muitas vezes, e o que é natural e bom, que esse é um espírito milenar, mas aí então a gente precisa também estar atento às demonstrações dessa criança e estar atento às nossas demonstrações junto a essa criança, porque como disse a Mariazinha, ele está ali captando tudo, e tudo isso que ele capta vai plugar em alguma coisa dentro dele, porque ele é um espírito milenar que traz dentro de si uma bagagem adormecida, e aí então a importância da família na questão dos exemplos, porque num ambiente tumultuado, de violência, de brutalidade, com certeza por espíritos imperfeitos que somos vai acionar isso dentro dessa criança, no espírito dessa criança que traz muitas vezes ali algumas tendências negativas que precisam ser corrigidas, ao mesmo tempo se essa criança tem diálogo na família, recebe amor, carinho, boas experiências voltadas para o bem, quais são os plugues que vai dar? os plugues da centelha divina, daquilo que ela traz também latente de bom que ela já conquistou, aí a importância desse cuidado da família e a gente conversava, né Mariazinha, enquanto organizava, a questão do exemplo, como o exemplo é forte, às vezes a gente chama uma criança para conversar, a criança toma uma atitude, briga na escola, tem algum procedimento que a gente considera inadequado, e aí a gente chama essa criança para conversar, senta com ela e vai explicar muitas coisas, mas muitas vezes essa atitude que a criança teve na escola já é baseada em algum exemplo que a gente deu, que foi muito mais forte do que as nossas conversas, né, então aí entra também essa tarefa da família de tentar se auto-educar enquanto educa uma criança, né, então ele é um trabalho também de duas vias, no momento que a gente assume esse compromisso, né, de receber uma criança no nosso lar, a gente também precisa se auto-educar, porque senão as nossas palavras dizem uma coisa e o nosso exemplo diz outra. E aí, Marisinha, acho que tu pode complementar, e aquele dia tu fez uma metáfora muito boa com a natureza, e eu acho que, se quiseres comentar, cabe muito bem nesse momento. É, sim, então, é tão, é tão, assim, instigante esse tema, né, que a gente fica passando de uma situação para outra e visualizando tantos pontos importantes, tantos pontos importantes, e eu falando com a Andrisa na preparação do nosso trabalho, nós estávamos conversando que eu gosto de comparar tudo com a natureza, eu gosto sempre de buscar a natureza como uma via de comparação, de exemplo, o que que a gente faz, o que que acontece na natureza, né, então, é o cuidado, é o cuidado diário, quando a gente planta, coloca uma plantinha, uma sementinha no solo, a gente vai lá, prepara, prepara o terreno, rega, cuida, né, aos primeiros brotinhos, aquela plantinha rompe ali, só se a gente está ali cuidando, 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 e ela se esparrama para tudo que é lado, busca, busca, só que o que que nós queremos daquela planta, nós temos que saber conduzir, se nós deixar ela se largar de galho para tudo que é lado, não vai ficar uma coisa legal, pode que o vento bata e lasque um galho, pode que tome outro, então, ela tem que ter uma, assim, uma haste forte, firme, para toda essa tempestade que vai acontecer, que ela está vulnerável ali. A criança, nessa comparação, é a mesma coisa, é a mesma coisa, a gente tem que se encantar com as crianças, tem que se encantar com a inteligência que elas trazem, com situações que elas nos provocam ao crescimento, e a gente tem que ter humildade também de aprender com isso, mas a gente tem que ser firme, esse ato de amor é o limite, é a firmeza na situação, é a exigência naquele momento certo, com amor, essa criança tem que saber que ela está sendo conduzida daquela forma com amor, então, a gente faz aquelas podinhas, né, explica, isso é assim, por isso, por isso, e por isso, isso é assim, por isso, e por isso, por isso, e assim a gente vai arrumando, arrumando para que ela tenha aquela formação, aquele conhecimento, aquele sentimento, aquela certeza, aquela confiança em projetada nela, porque, meus irmãos, independente da nossa presença, quando esta criança sair lá fora, ela tem que ter valores, porque, as situações irão acontecer, e ela vai ter que ser forte para dizer, não, isto não me serve, isto eu aceito, essa é a comparação que a gente faz, mas, a gente tem que ter um olhar também ao jovem, o jovem, muitas vezes, as pessoas pensam por desconhecimento, ou porque achar assim bom, já estão preparados para o mundo, vou deixar, ele sabe se virar, não sabe se virar, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, necessita carinho, necessita colinho, necessita atenção, e é importante, esse acompanhamento, porque lá na adolescência, quando ele quiser ficar, nas coisas dele, a gente tem, alguns acessos, para fazer aquela vigilância atenta, despretensiosa, para que possamos ter aquela via ainda de comunicação, e é importante dizer da questão da comunicação, da comunicação verbalizada, nós temos que ter com nossos jovens, com nossas crianças, momento de conversa verbalizado, hoje nós estamos na era digital, olha só como é que nós estamos agora, né, antes era assim, larga o celular, não pega o celular, agora a gente diz, pega o celular, né, e vai te virar, então nós temos que aprender, que temos que ter esse caminho da verbalização, do encontro, da hora de se reunir em família, e a gente já não pode deixar de falar no Evangelho no Lar, mas é outro tema muito extenso, e outra coisa muito importante, aonde vem as questões da reunião em família, da conversa, porque esse jovem, essa criança, tem que falar, muitas vezes, nós, como viemos na frente e entendemos que temos o compromisso, a responsabilidade de colocar os caminhos, nós temos, às vezes, a ansiedade de sair falando na frente, e eu já penso o contrário, nós temos que ter a paciência de sentar e escutar, seja o que for, às vezes, assim, eu não escuto, não tenho tempo para conversar bobagem de criança, meu Deus, tem que ter tempo de conversar, de escutar bobagem da criança, tem tantas mensagens nessa bobagem, não é, Andresa? Vamos lá, de paz. É isso aí, Mariazinha, e a prova, agora a Mariazinha falou que nós estamos aqui na tecnologia, que todo aquele modelo de educação formal que a gente conhecia, das últimas décadas, de que a criança ia para a escola, os pais deixavam lá, colocava uma série de atividades para essa criança no contraturno, crianças e jovens, tudo isso, de março do ano passado para cá, deixou de acontecer, as crianças vieram para dentro de casa, muitos pais vieram também dos seus trabalhos para dentro de casa, e um universo que a gente estava acostumado a vivenciar de uma outra forma, normalmente mais à tardinha, quando a gente retornava do trabalho ou na hora do almoço, ele passou a estar presente ali 24 horas por dia, e aí a gente vê que tudo que a gente conhecia de educação, de modelo de educação se transformou, tanto que os jovens vieram estudar dentro de casa, através do computador, e nós pais passamos a ser os monitores, porque o professor do outro lado da tela fez uma parte do trabalho e a gente em casa passou a fazer outra parte, isso aconteceu na maioria das famílias, então vejam que essa educação do mundo ela também pode se transformar, a educação que não se transforma é essa educação da qual Kardec nos fala, que é a educação moral, esses caracteres moldados, manejados, corrigidos através do diálogo, através da escuta atenta, da comunicação, esses valores que a Mariazinha se refere, que vão estar com os nossos filhos independente, com os filhos, com as crianças, com os netos, com os familiares, eles vão estar com eles independente do lugar onde eles estiverem estudando, seja em casa, seja na escola básica, seja quando eles estiverem na faculdade, então para a gente ver como de fato cada vez mais a gente recebe comprovação de que essa educação a que Kardec se refere, essa, quando a gente consegue trabalhar e plantar isso nas nossas crianças e jovens, ela é imutável, porque ela é a partir das leis divinas, moldar esses caracteres, domar as más inclinações, corrigir, isso vai ser para a vida inteira, independente de como essa educação do mundo esteja sendo trabalhada, e acho que esse ano foi um bom exemplo para a gente de que tudo se modificou na forma como nós estávamos acostumados, mas esses valores, esses não se modificaram, esses pelo contrário, precisaram ser de muito mais sustentação, porque surgiu diante de nós um universo completamente novo nas nossas vidas, e a gente precisou trabalhar muito mais os nossos conhecimentos da fé, da solidariedade, da caridade dentro de casa, porque a gente passou a conviver todos nós juntos, de uma forma que nós não estávamos muitas vezes mais acostumados, e quando a Mariazinha fala em sentar, em ouvir, depois falou ali da questão do evangelho no lar, a gente quer tanto o bem para os nossos filhos, e a gente se preocupa tanto com a educação deles, que a gente tenta colocar numa escola que a gente acredita ser uma boa escola, a gente coloca nos cursos complementares, a gente quer aqueles frequentem lugares que a gente acredita são saudáveis, clubes, escolinhas, os amigos, a gente se preocupa tanto com isso, e nós não podemos deixar de nos preocupar, sobretudo, com a construção dos valores, dos valores morais, de falar sobre Deus com essa criança, com esses jovens, a gente se preocupa muito com a formação material desta vida, mas a gente não pode esquecer da condição de espíritos imortais, que é essa educação que Kardec nos fala, ela não é para esta encarnação, ela é para a imortalidade do espírito, e fazemos tantos esforços para educar bem os nossos filhos, do ponto de vista desta encarnação material, mas não podemos deixar de colocar esforços em dobro para trazer esses valores morais, que é uma tarefa muito desafiadora. E aí, eu lembrei do que está no Evangelho, no capítulo 14, no livro dos espíritos, que Kardec nos diz, que educar exige observação e dedicação, bem exatamente o que a Mariazinha falava, se comunica, senta e escuta. E aí, também, a gente pode fazer a analogia com a sementinha que a gente está colocando na natureza, porque Kardec nos fala dessa observação e dedicação, porque a gente tem com a gente esse espírito que chega na nossa família, porque ele precisa estar ali, ele precisa de nós e nós precisamos dele. São compromissos assumidos no pretérito. Podemos ter feito mal ou bem essa criança, esse jovem e vice-versa. E ele está aqui para que a gente cresça em conjunto, um burilando e burilando o outro, a si mesmo e ao outro. E às vezes, a gente tem essa dificuldade por essa característica que a gente diz do amor por essa criança de observar as más inclinações. e aí a gente não poda, porque às vezes tirar um galinho é salvar a planta toda, né, Mariazinha? Tirar um galinho é salvar a planta toda e às vezes a gente não faz isso, porque a gente acredita que, ah, eu preciso proteger essa criança, eu não posso dizer não a ela, né? Pobrezinha é muito frágil, muito pequenininha. E aí esse amor, esse conceito de amor que a gente tem muitas vezes, que infelizmente ainda é muitas vezes um conceito inadequado, né? um conceito ainda egoísta acaba, em vez de auxiliar a criança porque a gente acaba não corrigindo ou acaba colocando o defeitinho sempre em outra pessoa, ah, mas foi o priminho, foi o coleguinha, foi a tal pessoa que ocasionou isso, ele não teve culpa, né? E aí a gente acaba não corrigindo e no fim, em vez de nós estarmos ajudando, a gente está promovendo que essa criança desenvolva o orgulho, a vaidade, o egoísmo, porque ainda são sentimentos, são vícios que a gente ainda traz e que precisam ser corrigidos. Então eu tenho que ter esse cuidado também de que amar é dar esses limites, é observar e ver que o meu filho, meu netinho, meu sobrinho, ele tem más inclinações e que nós precisamos juntos auxiliá-lo a corrigir isso para que ele desenvolva bons valores. E o mesmo ocorre com as boas inclinações, que é aquilo que a criança traz de bom, porque a gente não conhece os projetos reencarnatórios, nós nos esquecemos disso, mas o que a gente sabe é que existe um propósito. E às vezes essa criança vem com um sentimento aforado, ela é muito sensível, e aí o que a gente faz? O que a gente costuma dizer? Ah, mas que isso toda hora chorando? Isso não pode, ou um menino quando chora, o que é muito comum ainda na nossa sociedade, mas o homem não chora. Mas que coisa toda hora expressando esse sentimento, porque as pessoas, nós somos numa cultura que a gente não pode expressar sentimento, mas a gente sabe que quanto mais o espírito evolui, mais sensível a dor alheia, as dificuldades ele se torna. E às vezes pela nossa própria formação, a gente acaba podando isso, que é uma boa inclinação, ou às vezes a criança tem esta ou aquela demonstração para determinada habilidade, e a gente diz, ai, para com isso, tu não vai ser dessa área, essa área não dá dinheiro, isso não traz reconhecimento. Claro que a gente pensa no mundo material, e a gente não quer que os nossos filhos e familiares passem por essas dificuldades, né, do mundo, da matéria, mas a gente esquece muitas vezes de observar que existe ali um planejamento reencarnatório e a gente não conhece esse espírito, né, daqui a pouco ele já está numa condição melhor e que talvez ter uma fortuna financeira, um reconhecimento de títulos, não é o propósito da reencarnação dele, o propósito é desenvolver a sensibilidade, trabalhar em determinadas áreas que possa auxiliar, então isso também é um desafio muito grande para nós enquanto família, observar essas questões, tanto as más inclinações como as boas inclinações para a gente poder falar, poder trabalhar isso através do diálogo, da comunicação, né, não só como a criança e os jovens. Mariazinha, então se tu quiseres conversar um pouco mais sobre isso ou sobre o papel do espiritismo, como o espiritismo nos ajuda então a enfrentar todos esses desafios, o que que tu tem para nós? O espiritismo, a doutrina espírita já nos esclarece que nós somos seres milenares que estamos temporariamente num corpo, então, só com isso aí, nós já temos todo, todo um conhecimento que é cumulativo. Por isso, é tão importante, como a Andresa falou ali, da criança, dessas observações, desses cuidados, porque ela vem num corpinho frágil, pequenininho, carente de atenção, de cuidados. Bom, o ser humano é o único ser da criação que precisa de todos os cuidados, desde o nascimento e aquele cuidado ainda se prolonga por muitos, muitos, muito, muito tempo. Porque se a gente vê um bichinho no campo, quando nasce, em seguida ele já sai, já sai se virando, já levanta, já dá uma corridinha, já sai pra cá, já sai pra lá, e nós não. Se não nos derem alimento, não vai vingar. Se não nos der cuidado, não vai vingar. Então, todos esses cuidados, todos, todo esse elenco de situações é muito importante. por que? Andrisa estava falando, nós temos que cuidar as inclinações, as inclinações daquele serzinho que ali está aos nossos cuidados. Por que ele pode trazer más inclinações, mais, o que a gente não pode esquecer, que aquele ser ali traz a centelha divina dentro de si. Ele traz uma fagulha de luz dentro de si. Por mais que ele tenha alguma inclinação ou outra, se nós soubermos canalizar, muitas vezes nós vamos retirar, e esse é o nosso papel, desse caminho perverso, degenerado, que essa criança veio para conquistar uma outra caminhada para ampliar seus conhecimentos naquele grupo familiar. Não adianta dizer assim, ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. sabe, sabe o que vai fazer. Acontece, meus irmãos, que o papel de educar, que o papel de cuidar, que o papel de conduzir não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. A gente tem que dar limite, a gente tem que dizer não, e a gente tem muita dificuldade de dizer não, às vezes, por quê? Porque é um serzinho encantador, a gente se encanta com tudo que faz, às vezes, a gente vê a pessoa por desconhecimento ou por, né, colocar palavras engraçadas na boca da criança, colocar momentos de de gracejos. Meus irmãos, a gente não vê na internet esses videozinhos das crianças dançando e se rebolando e se requebrando e fazendo e os adultos achando maravilhoso ou começar naquela criança fazer uma promoção pessoal para angariar lucros, enfim, a gente vê tanta coisa, né? A gente vê muitas coisas, a gente tem que ter esse cuidado e inclusive esse tipo de situação a gente tem que trabalhar também, porque vai dizer, não é por ser minha criança ou porque está, porque eu estou atento, ele não vai querer dar uma espiadinha como é que faz, como é que não faz, né? A gente usa aquela situação, traz para conversa e bota na roda para ele saber que aquilo ali, né? Dá para ver como é que é e dá para fazer coisas diferentes que não explorem esse lado aí. Tudo em função desse potencial, porque a criança traz esse potencial adormecido. Adormecido, ela não se dá conta, mas ela está ali para explorar e a responsabilidade desse adulto, a maturidade, o equilíbrio é que vão dizer muito. O que vai ser lá na frente? Porque, vejam, meus irmãos, Deus não erra, ele coloca tudo no lugar certo da melhor forma possível. para que tudo aconteça e a gente tem condições, a gente não pode pensar, mas como eu não tenho condições, né? É muita coisa para mim. Não, tem sim, tem condições. A gente traz intrínseco em nós mesmos esse conhecimento, esse conhecimento do que nós podemos fazer e não podemos. vejamos o seguinte, o que que acontece com a criança quando ela sabe que vai fazer uma coisa errada? Ninguém disse para ela que aquilo é errado ou que aquilo não se faz, mas ela experimenta alguma coisa e olha a aprovação ou a reprovação. conforme for ela vai adiante, conforme for ela retorna. Então, é assim que funciona. Então, a gente traz aqueles dois extremos, o bem e o mal, o certo e o errado. Isso, a gente já traz. o que a gente tem que fazer, é como disse a nossa irmã Andriza, é fazer o burilamento dessa peça, é fazer o, trazer o brilho, trazer brilhar, trazer a luz, toda a luz que está dentro daquele ser ali se expandir. Porque isso também nós vamos responder. quando retornarmos. Ou isso nós vamos responder ainda nessa existência. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos e nós somos responsáveis. Às vezes as pessoas dizem assim, mas ele está encerrado no quarto, ele está nas coisas dele. Meus irmãos, o que ele não está é nas coisas dele. Porque o que que acontece? Ele está no quarto, mas ele está com o celular na mão, na frente do computador, e aí ele está no mundo. Aí entra tudo aquilo que a nossa irmã falou. o que que nós passamos os valores morais para que ele seja ali, para que ele, na nossa ausência, longe de nós, quando estiver no quarto, mesmo que esteja assistindo coisas não tão corretas, mas que ele esteja fazendo a crítica, a crítica disso aqui, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, e muitas vezes depende da confiança, da conversa e da receptividade que o adulto tem de dar abertura para essa criança, para esse jovem, ele traz essa situação, essa conversa para a roda maior. e aí a gente começa a saber e começa a poder elencar comparações. Isso é maravilhoso quando acontece, mas para isso tem que haver essa via de confiança, de diálogo, muitas vezes a gente vê assim, antes de falar, já reprime, antes de falar, já condena, como diz a nossa irmã, para de chorar, o que você está fazendo, não me amola, vai não sei o que, ou então a criança começa a puxar o vestido, a saia, a calça, agora sei lá, aí diz assim, para com isso, sai daqui, vai não sei o que, pelo amor de Deus, aproveitem quando ela está ali te puxando o vestido, te puxando a calça, pega e já dá um tempinho, bota no colo, dá um carinho, porque essa criança está querendo atenção, e isso aí às vezes parece ser uma coisa boba, mas é uma coisa muito importante, o adulto às vezes não dá tanta importância, mas para a criança é muito importante, é uma via de confiança, é uma via que ela sabe que pode chegar e vai ter acolhimento, seja o que for, e isso vai só aumentando. Eu acho que já estou agradecendo esse espaço, agradecendo aos irmãos pela oportunidade, agradecendo essa convivência, essa forma de estarmos juntos, e já estou agradecendo e me despedindo, e desejando a todos um ótimo domingo com muita paz, com muita luz, que Deus abençoe os lares, e por último ainda quero dizer uma mensagem da Tereza de Brito do livro, do livrinho Vereda Familiar, que a Tereza de Brito, através do nosso querido Raul Teixeira, diz o seguinte, abençoe seu filho a cada manhã, a cada anoitecer, sem que ele seja um peso ou um estorbo para você, mantenha um pouco mais ao seu lado, junto a uma vigilância tranquila, atenta, sob a aura dos seus primeiros ensinamentos, e lembre que a criança é uma semente que colocada em solitete lhe dará a floração e a frutificação resplandarosa de um amanhã melhor e mais feliz. Meus irmãos, muita paz, muito obrigada. Mariazinha, nós é que agradecemos a tua contribuição para as nossas reflexões nesta manhã de domingo e que com certeza todos nós aqui, pais, mães, familiares, porque todos somos de alguma forma, levaremos para a vida essas tuas contribuições, muito obrigada pelo teu estudo. E aí, acho que só para complementar e já me despedir também, a gente falou tanta coisa, e nessa conversa aqui já me despertou tantas angústias no sentido de que o desafio é grande, mas não existe uma receita pronta, né? cada família, cada lar, cada um vai saber como lidar, como educar os seus filhos, as suas crianças, né? Como contribuir na criação dessa criança, não é uma receita, a receita que nós temos é essa, é dialogar, é estudar, né? É pegar o apoio no espiritismo, nessa doutrina que é tão esclarecedora, mas jamais achar que existe uma receita pronta para essa tarefa, porque isso nós não temos, não encontraremos, é cada um conforme, né? Os conhecimentos de cada um, o desafio de cada lar, porque uma criança não é igual a outra, um jovem não é igual a outro, e toda vez que a gente tiver dúvida de como proceder nesta educação com amor, vamos nos lembrar de Pestalose e sua pedagogia do amor, né? Da grande lição, tanto que Kardec é seu discípulo e nos deu um exemplo muito grande de amor e educação, porque educou como professor que era, crianças que não eram seus filhos sanguíneos, mas eram seus irmãos, como todos somos irmãos, né? E se a dúvida ainda persistir, ou mesmo que ela não persista, a gente tem ainda o maior exemplo de educador que é Jesus, aquele que foi o maior entre todos, né? Que através do exemplo deixou o seu maior legado e os seus ensinamentos que transcende tempos e épocas, né? Então, graças a Deus nós temos em quem nos espelhar. E aí, então, que a gente possa, enquanto humanidade, pensar o que é a verdadeira educação. Essa educação que ela é transformadora, porque ela é transformadora de almas, né? e não apenas de corpos. E é nesse momento, nesse tempo, quando a gente compreender de verdade a educação como um ato de amor, a educação moral, é que nós vamos ter a nova era da Terra, né? Quando a gente, todos nós, estivermos dispostos a nos modificarmos. Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, levar esses exemplos conosco, para a educação daqueles que estão próximos de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigada. Nós é que precisamos agradecer as irmãs por esta conversa, né? Tão rica em informações a respeito da educação, da educação das crianças, que é tão importante, né? Para nós, porque nós sabemos que as nossas crianças de hoje são os homens e mulheres que irão compor a nossa sociedade amanhã. Então, se eles tiverem essa educação moral, com certeza nós teremos uma sociedade mais equilibrada, né? E queremos também rogar, né? A Jesus que possam continuar abençoando vocês, inspirando, para que possam contribuir sempre com o nosso aprendizado. E a gente sabe que, como disse a Maria, todos nós somos responsáveis pela educação das crianças. E eu tenho certeza que todos esses ensinamentos que nos foram passados hoje vão ficar nas nossas mentes e nos nossos corações e com certeza serviu para a reflexão de todos nós. muito obrigado, irmãs. Que Deus as abençoe. Então, já nos encaminhando para o final do nosso trabalho, vamos fazer mais uma vez a nossa prece. A nossa prece, né? De agradecimento, de gratidão, em especial ao doutor Oscar Pitã e a sua benegada equipe de benfeitores espirituais pela toda essa assistência que recebemos durante o trabalho e assistência essa que foi estendida não só para nós aqui reunidos, mas também a todos os enfermos que se encontram nos hospitais onde foram sanados as dores do corpo e as angústias da alma. que passamos agora, meus irmãos, a nossa parte, orando sempre, procurando fortalecer a nossa fé e a confiança na providência divina para que assim possamos enfrentar com serenidade esses dias angustiosos pelos quais nós estamos passando. Obrigado, Mestre Jesus, pelo teu amor incondicional. Seja conosco agora e sempre. Uma semana abençoada a todos nós. Que assim seja. abençoada a todos nós. abençoada a todos nós. abençoada abençoada